O que é isso aí? Ah, é só minha esposa, Emma. Esse aqui é o meu filho, o Charlie. Aproveita enquanto dura. Enquanto dura? Ninguém é mais feliz do que a esposa de um detetive novo. Ah, Emma, é legal, é diferente. Você não conhece minha esposa. Pode dar pra uma mulher 600 terças-feiras. Não vão valer três noites de sábado. Unidade disponível. Policial ferido. Detetive Banks a caminho. Do produtor Chris Rock. Quem fez isso tem outro motivo. Os alvos são policiais. Em breve. Isso vai dar errado rapidamente. Descubra. Tem alguém mexendo os pãozinhos. Um novo jogo. Você quer jogar, desgraçado? Esperal. O legado de Jogos Mortais. Breve nos cinemas.